É, rapaziada, já aconteceu coisa pra caramba, teve a renovação do Matos, o Vitor Luiz indo pro Fortaleza, algumas situações de elenco sendo definidas, o Lucas Lima que não deve continuar aí no Palmeiras, ele que tem um contrato até o fim de 2022, ele deve, as diretorias de Palmeiras e Fortaleza ainda devem conversar pra ver se prorroga o empréstimo dele, mas fato de que ele não vai ser utilizado, e agora chegou a confirmação de uma notícia que a torcida esperava muito, que é questão até de honra, Luiz Adriano não veste mais a camisa do Palmeiras, ele tá liberado pra procurar um outro time, pra tentar definir o seu futuro, enquanto o Palmeiras também procura negociá-lo, mas fato é que ele não tem mais obrigações de treinar com o Palmeiras, de participar de qualquer atividade, ele tá liberado, ele não vai se reapresentar mais com o elenco, e não é um jogador que vai mais então vestir a nossa camisa, não faz mais parte dos planos da comissão técnica, é algo que a gente realmente esperava, Luiz Adriano, acho que não dá pra dizer que não foi um jogador que não deu certo, porque deu, em algum momento ele foi muito importante, acho que na temporada 2020 ele figurou aí, entre, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, como um jogador que realmente ajudou nas conquistas, é um cara que acho que a qualidade dele, pela carreira que ele tem, pelos clubes que ele passou, pelo que ele até demonstrou aqui no Palmeiras, qualidade a gente sabe que ele tem, mas o ano de 2021 foi muito ruim, ele marcou apenas 5 gols em 35 partidas, e o pior, não é a fase ruim, a torcida eu acho que ela sabe perdoar o momento ruim, a torcida tá lá pra apoiar e tal, o problema dele foi a briga que ele quis comprar justamente com a gente, desse negócio de fazer gol e mandar a torcida ficar quieta, de ficar aplaudindo ironicamente, de mandar a torcedora ir pra aquele lugar, então foi o próprio Luiz Adriano que cavou a saída dele do Palmeiras, e agora ele conseguiu, então ainda que o Palmeiras não consiga negociar o jogador, reintegrá-lo ao elenco, não é algo que a comissão técnica pensa, não é algo que a diretoria quer, então o Palmeiras de fato busca se livrar do Luiz Adriano, o Palmeiras não quer mais que o Luiz Adriano jogue, e a gente também não, resta saber qual vai ser o futuro dele, então aquela reformulação de elenco que a gente começou a ver acontecer no fim da temporada passada, ela começa a se confirmar de fato, já no início desse ano também, porque uma série de jogadores estão deixando o Palmeiras, já foi Felipe Melo, já foi William Bigode, já foi Jailson, Vitor Luiz, Lucas Lima, tudo bem que o Lucas Lima não tava aqui, o Luiz Adriano, então já são aí cerca de 6, 7 jogadores que estão deixando, o que falta é chegar mais, é um assunto aí que tem incomodado muito a torcida, essa lentidão na contratação aí do lateral, do tal zagueiro canhoto que o Abel espera tanto, agora entrou mais um no radar, que é o Samir, jogador que tinha passado pelo Flamengo, tá na Udinese agora, e a contratação mais esperada é o centroavante, que é o setor mais carente do elenco, é o que a torcida realmente tá esperando, é o cocanhar de Aquiles do time, e agora também sem o Luiz Adriano, a gente de fato perde opções, agora só tem homem diabo, área mesmo, ali é Davidson e o Navarro, vai precisar contratar, todo mundo sabe, vamos ver como é que vai se desenhar aí esses próximos dias, a Leila pede paciência, pede pra que se confie no trabalho, do outro lado, alguns torcedores, tudo que não tem nesse momento é paciência. Bom, a gente vai fazer uma live hoje à noite, a gente vai debater tudo isso, tem uma pá de notícia pra debater, tem muita coisa pra conversar, então é assunto pra semana toda, então a gente se vê hoje por volta das 21 horas, a gente vai falar disso e muito mais, contamos com a sua presença, beleza? Valeu rapaziada, um abraço!